Olá, criptomaníacos! No vídeo anterior eu mencionei para vocês que a tendência seria uma correção de preço no curto prazo, trazendo o preço do Bitcoin até a média de 50 dias, essa linha azul que vocês estão vendo no gráfico. O preço recuou, o problema é que ele foi além do esperado, rompendo a média de 50. Com isso, mais de 85 milhões de dólares em contratos futuros de compra de Bitcoin foram liquidados, sendo essa a maior liquidação desde o evento de carry trade lá no Japão, quando o Japão aumentou sua taxa de juros. Aqueles que estavam apressadinhos, querendo ganhar dinheiro rápido com o Bitcoin nesse momento, acabaram perdendo tudo. Ainda não é o momento de fazer apostas alavancadas no Bitcoin. Como eu digo para vocês nesse canal, o grande trimestre para o Bitcoin nesse ano é o último trimestre, é o quarto trimestre. Só que existe algo que pode colocar até mesmo esse trimestre mais forte em risco. Eu estou falando aqui do fechamento desse mês, agosto, que está chegando ao fim. Mas antes de te explicar onde está esse risco, eu vou te dar um presente no vídeo de hoje. Afinal, é muito difícil você se localizar no mercado de criptomoedas. Quando você abre o CoinMarketCap, por exemplo, você vê aqui em cima que existem 2.4 milhões de criptomoedas listadas no CoinMarketCap. É impossível você acompanhar e você entender quais criptomoedas estão alinhadas ao seu perfil. E eu me juntei ao time da Criptomaniacos para criar uma ferramenta para você que vai identificar o portfólio perfeito para você. De graça! O link está aqui na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário. Então bora para esse quiz que leva menos de 2 minutos. Está na tela para vocês. Descubra em 2 minutos quais são as criptomoedas que combinam com o seu perfil de investidor. Clicou, quero começar, já vem aqui e pronto. Olá, criptomaniaco, vamos descobrir quais criptos combinam com o seu perfil de investidor. Qual o seu nome? Coloca o seu nome aqui, no meu caso, Guilherme. Envia. Você é um investidor iniciante, intermediário ou avançado? Selecione uma das três opções e eu vou trazer outras perguntas que vão te levar a uma seleção, a um portfólio ideal dentro desse mar de milhões de criptomoedas, onde a maioria não serve para nada. Após responder as poucas questões aqui, você vai ter acesso às sugestões de ativos que podem valorizar dezenas de vezes nos próximos 12 meses, aprender sobre as narrativas e setores que estão em alta nesse ciclo de criptomoedas, receber o resultado personalizado para o seu perfil de risco e, claro, tudo isso totalmente de graça. Link na descrição. E não liguem para essa minha carinha de preocupado. Bom, vamos começar entendendo onde está posicionado o Bitcoin nesse momento onde nos aproximamos do fim do mês de agosto, iniciando pelo gráfico diário aqui dentro da Quantfury, parceira do canal Criptomaniacos, onde você compra criptomoedas, ações, ETFs, commodities, sem pagar taxa alguma. Bom, vocês percebem que no vídeo anterior o preço estava aqui em cima. Eu falei para vocês que a tendência era, após o rompimento desta linha azul da média de 50, retornar para ela para fazer um reteste, como aconteceu em todos esses momentos aqui onde vocês estão vendo esses círculos azuis. Em todo o ciclo de alta atual, aconteceu justamente um rompimento, reteste, rompimento, reteste, rompimento, reteste. E, dessa vez, rompimento, reteste que falhou e o preço afundou. Isso, obviamente, é negativo, mas não tão negativo quanto aparenta. Afinal, estamos fazendo fundos cada vez mais altos, estão vendo? Desde esse fundo que a gente teve aqui no dia 5 de agosto, que o preço foi lá embaixo, nos 49 mil dólares, tivemos uma segunda queda aqui no dia 15 de agosto bem mais alta, aqui nos 56 mil dólares, e agora esta queda que chegou ao redor de 58 mil dólares. Então, apesar de ter sido algo negativo, não foi tão negativo assim. O grande problema seria romper aqui este fundo anterior dos 56 mil dólares. E eu quero que você grave esse valor ao redor de 56 mil dólares, porque ele vai aparecer ao longo desse vídeo como um valor importantíssimo, onde devemos fechar acima dele no mês de agosto, ou a vaca vai para o brejo. Mas, como eu disse, até o momento, essa queda não foi nada demais. Isso vai ficar evidente para você quando eu abrir o gráfico semanal. Me distanciar um pouquinho dessa emoção de curto prazo do gráfico diário. Olhem o gráfico semanal como não aconteceu nada. Tivemos uma semana de alta, o preço subiu, deu aquela disparada, foi lá em cima bater nos 65 mil dólares, e nessa semana devolveu tudo. Ou seja, não saímos do lugar literalmente. Subiu, caiu, voltou exatamente onde estava, dentro do nosso canal aqui, que forma aquela bandeira de alta, ainda dentro do canal. Então, não existe motivo para desespero, não aconteceu absolutamente nada neste período de uma semana e meia, duas semanas. E assim como eu falei no mês de julho que era um mês historicamente positivo, e que por isso deveríamos fechar julho de forma positiva, o que aconteceu? Adivinha? Agosto é um mês extremamente negativo, como vocês estão vendo aqui, né? Vejam só, se em julho nós temos aqui um histórico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos positivos dentro dos 12 anos aqui de histórico, em agosto é exatamente o contrário. São 8 anos negativos, incluindo o atual, né, contra 4 positivos. Então, o natural seria justamente agosto ficar na cor vermelhinha, que é o que está acontecendo agora. E para variar, nada está acontecendo, né? Você percebe que julho subiu cerca de 3%, agosto está caindo cerca de 3%. Então, não estamos saindo do lugar. E se você quer uma notícia negativa, setembro também, historicamente, não é um mês bom. Notem aí que temos 8 anos vermelhinhos, contra somente 3 verdes. Portanto, até costuma ser pior do que agosto, né? Já que setembro foi negativo, agora serão 9 anos negativos contra somente 3 positivos. Então, não esperem grandes coisas de setembro. O ponto bom dessa tabela aqui é que os últimos 3 meses, portanto, o último trimestre do ano, é excelente para o Bitcoin. Em especial, durante anos de halving, que é justamente o que acontece nesse ano. Percebam aqui, o ano de halving anterior foi 2020, vocês estão vendo aqui na tabela, né? Em 2020, vocês vão perceber que temos aqui os últimos 3 meses desse ano extremamente positivo, né? 27,7% de alta em outubro, 42,95% de alta em novembro, 46,92% de alta em dezembro. Vamos agora para 2016, o ano de halving anterior a esse, né? Também vemos aqui que os últimos 3 meses desse ano foram muito positivos, né? 14%, 5% e 30% lá em dezembro. E nesse ano especificamente, setembro também foi positivo, o que, como eu falei para vocês, é raro de acontecer, mas aconteceu em 2016, que é o ano mais parecido com o que a gente está passando agora. Explico mais para vocês lá para frente. Portanto, esses que estão alavancando em Bitcoin em pleno agosto, ou até mesmo em setembro, no mês que vem, estão apressadinhos e apressado como cru. A tendência é que as pessoas acabem perdendo dinheiro, já que não são meses tão fortes. A hora de você ficar mais empolgado com o Bitcoin é justamente a partir de outubro desse ano. Tá, Guilherme, mas e se isso não acontecer? Você me disse que existia um grande risco no fechamento de agosto. Então, eu vou te explicar. Está na tela para vocês o que costuma acontecer ao longo dos ciclos de alta do Bitcoin, tá? Existem várias correções ao longo desse ciclo de alta, como vocês podem ver, ao longo de todo aqui o bull market de 2016 e 2017, né? E vocês vão notar que o preço sempre retorna para uma certa zona da Fibonacci, tá? Que é a 38.2. Esse gráfico é o gráfico mensal do Bitcoin, tá? Notem que ele fecha o mês sempre acima da zona de 38.2. Em cada correção, ele vem aqui muito próximo da zona do 38.2 e volta a subir. Estão vendo? Em todos os meses aqui, isso acontece. O problema é quando isso não acontece. É quando ele fecha o mês abaixo desta zona do 38.2. Isso indica reversão de tendência, né? Sai de um ciclo de alta e entra num ciclo de baixa, como vocês estão vendo aqui justamente na virada de 17 para 18. No ciclo seguinte, a mesma coisa, né? A cada correção, ele se aproxima da zona 38.2 da Fibonacci. Lá na frente, quando acaba o ciclo de alta, olha só, ele rompe essa zona no fechamento mensal e aí inicia o bear market, inicia a queda contínua para o Bitcoin. Neste ciclo, adivinhem? Mesma coisa, estamos subindo e fazendo correções até a zona 38.2. E a 38.2, nesse momento, vocês lembram lá que eu falei no gráfico diário sobre o valor de 56 mil dólares? É exatamente a região onde está o 38.2 da Fibonacci. Nesse momento, como a gente sabe, estamos ali ao redor de 58, 59, não muito distante dessa zona aqui para o fechamento de agosto. Por isso que o número mágico para agosto é a gente ficar acima de 56 mil dólares. Não podemos romper esse suporte dos 56 porque romperia o 38.2 da Fibonacci, que historicamente indica continuação da queda, reversão de tendência. Agora, esse recuo de preço em agosto e setembro é muito interessante porque ele cria uma formação gráfica muito semelhante àquele ciclo de 2016 e 2017. Está no gráfico para vocês justamente esta formação que a gente tem de longuíssimo prazo, de ombro-cabeça-ombro invertido em cada um dos ciclos. Mas em especial, muito parecido com esse aqui de 2016 e 2017. Estão vendo? Acontece aqui um ombro esquerdo logo após a alta histórica anterior, uma queda muito forte no bear market levando ao fundo do poço, fazendo essa cabeça aqui invertida. E depois um ombro direito justamente no momento que antecede a explosão de preço. Estão percebendo? Acontece esse ombro aqui com um ombro pequeno, uma pequena queda que afugenta os medrosos do mercado antes da explosão de preço. Exatamente a formação que a gente tem nesse momento. Tivemos aquele topo duplo lá em 2021, as duas altas históricas, 65 e 69 mil dólares, formando aqui entre eles esse ombro esquerdo, depois o bear market levando o preço para o fundo do poço, formando essa cabeça lá nos 15 mil dólares, uma subida até o momento atual que a gente está passando, até os 74 mil dólares, e a partir dali uma queda de preço e agora estamos nos 58 mil dólares. Como eu falei para vocês, poderíamos vir até os 56 mil dólares e voltar a subir, criando este ombro direito, exatamente como aconteceu lá em 2016, precedendo a explosão de preço que esperamos à frente. Então o que eu quero mostrar para vocês é, estamos dentro do padrão esperado antes de um momento de explosão, que na minha visão deveria se iniciar no último trimestre desse ano. E eu quero fechar o vídeo de hoje dando uma dica especial para você que não me ouviu da primeira vez. Eu passei o último ano falando sobre a Zignali, parceira da Criptomaniacos e da Lastra, o meu fundo privado, que eu não posso falar para vocês aqui, não posso divulgar para vocês aqui, porque é privado, somente clientes atuais da Criptomaniacos podem ter acesso às informações deste tipo de produto. Mas para quem não sabe, a Zignali está ali por trás dos bastidores, ela é o motor por onde os meus produtos financeiros rodam. E se você jogar aí no CoinMarketCap o token ZIG, da Zignali, vocês vão ver que a valorização durante o último ano foi de somente, pessoal, 2.084%. 2.000% de valorização para quem me escutou ao longo do ano, porque a Zignali é realmente fantástica. No momento ela está na posição 263 do mercado cripto, portanto já está se tornando uma das gigantes do mercado. E a grande notícia é que a partir de amanhã, isso mesmo, quinta-feira dessa semana, amanhã, o programa de staking da Zignali entra no ar, onde eles vão distribuir aí 60 milhões de tokens ZIG, cada um valendo 10 centavos de dólar. Então estamos falando aí de uma recompensa para quem fizer staking de 6 milhões de dólares somente nessa fase pré-lançamento da plataforma. Eu não tenho grandes informações, vai ser lançado amanhã, então sigam o perfil da Zignali, principalmente no Twitter aqui, arroba Zignali, está vendo? Com Z e com Y no final, arroba Zignali. Sigam para ter mais informações sobre esse programa de staking. O que eu posso adiantar para vocês é que foi feita a auditoria por parte da Hacking e passou na auditoria, então quer dizer, o contrato está 100% perfeito para poder fazer staking na plataforma, e que essa aqui deve ser a tela que você vai encontrar lá na ZIG Chain a partir de amanhã para fazer staking. Aqui na simulação está com mil ZIGs e clique em staking, as suas ZIGs vão ficar travadas na plataforma por um período lá que você vai deixar sei lá quantos meses e você vai recebendo recompensa ao longo desse tempo. Então se você gosta de renda passiva com criptomoedas, dá uma olhada amanhã, segue o perfil da Zignali no Twitter e me diga o que você achou depois. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.